Nesse vídeo eu trago uma ideia com bandeja e lata. Utilizando a tinta spray da Tecbond, a Supercolor Expression, na cor amarelo, eu vou agitar bem a tinta e aplicar jatos curtos em toda a bandeja. Vou deixar secar por uns minutinhos e aplicar uma segunda demão. Porque como a bandeja é escura e a tinta é uma cor mais clara, então a gente tem que fazer duas demãos, né? Com a lata o mesmo passo, esse joguinho aí é de um familiar que estava lá guardadinho, precisando de uma tinta e eu falei, vou restaurar. Eu amei o resultado e gostaria de saber a sua opinião. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas e em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço! E aí 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 E aí